Doutora Michele, através da hipnoterapia, no momento da regressão, quando se chega no ponto em que se encontra o problema através da regressão, qual que é a sequência disso? Muito bom, Márcio. Então, durante a hipnose, na terapia com a hipnose, nós vamos buscar a causa inicial. Então, nós vamos fazer uma regressão, vamos voltar na primeira vez que o cliente sentiu essa emoção, a primeira vez que ele conheceu essa emoção. Quando nós descobrimos isso, nosso foco volta totalmente para superar esse trauma. Quando isso acontece, nós mudamos o significado, o evento, o modo dela ver essa situação. Quando a pessoa, ela revive esse momento, ela vai reviver sobre nova perspectiva. Isso faz com que ela consiga superar esse trauma. Quando isso acontece, a química cerebral, ela se regulariza e nosso corpo descobre uma capacidade natural de recuperação. Ele passa, na verdade, a ver o lado positivo. Ele passa a encarar as situações de uma outra forma. Então, quando nós ressignificamos, quer dizer que a gente superou aquele problema. E quando isso acontece, quando a gente está diante de uma situação novamente que possa desenvolver qualquer sintoma, a gente consegue lidar com isso. A gente consegue tirar isso de letra. Então, a hipnose é uma forma de modificar o modo de ver, a superar o problema. E quando a gente soluciona a causa inicial, nós vamos buscar se ainda existe qualquer outro problema que tenha vindo posterior ao inicial. E fazemos da mesma forma, ressignificando, revivendo aquele momento sobre uma nova perspectiva, até que o problema esteja solucionado. Quando isso acontece, a pessoa consegue levar a vida de uma forma muito mais positiva, ver a situação de uma forma mais leve, mais tranquila. E isso, com certeza, melhora a sua qualidade de vida. Melhora o modo de você encarar todas as situações que antes eram um problema. Espero ter respondido a sua pergunta e até a próxima.